Finalmente vamos começar a construção desse motorhome E a gente tem uma novidade Sim, nós conseguimos passar na vistoria para a motorcasa E agora oficialmente a nossa vãzinha é motorcasa Nossa, e a gente está tão feliz que vocês não imaginam E assim, o processo foi super tranquilo A gente levou lá no Inmetro, eles fizeram a vistoria E aí já no outro dia a gente já pegou o documento Pegou assim, né? Porque o documento ele fica no sistema, né? Ele é online, né? Agora no Brasil todo o documento de carro é online E já está lá constando motorcasa Isso mesmo, e agora a gente vai começar essa construção Bora para a ação! E agora basicamente o processo é desmontar tudo isso que está aqui Para poder começar a construção da casinha Então nós vamos tirar toda essa estrutura que tem aqui Tirar o colchão, tirar tudo isso que tem aqui de lado Tirar aqui em cima o forro E começar a construção da casinha Ah, tem um detalhe também Espera aí que eu vou mostrar de perto Aqui debaixo dessa vã tem essa estrutura também Que é onde fica fixada a estrutura do banco E a gente precisa tirar ela também Para poder ela ficar nesse nível aqui Para poder começar a construir a casa E já vimos aqui que a primeira coisa que a gente vai ter que providenciar São as borrachas da porta Há uma reforçada Porque olha o tanto de poeira Que entrou nesse pouco tempo Foi pouquíssimo tempo Com essa vã montada desse jeito E empoeirou desse tanque Imagina a gente viajar pelas estradas de hippie lá da região Meu Deus! O tanto que não vai sujar Então a gente tem que providenciar e colocar novas borrachas na porta Para não entrar tanta poeira Mas você só continua com essa enrolação Eu já cansei de chamar tanto sair de casa Mas você só continua com essa enrolação Depois faltou cozinhar, banho, roupa e beber Parece sempre que há uma coisa para fazer Já te falei que compromisso não pode esperar Mas você sempre há uma coisa para se enrolar Eu já cansei de te chamar para tu sair de casa Mas você só continua com essa enrolação Eu já cansei de te chamar para tu sair de casa Mas você só continua com essa enrolação E esse é o resultado de uma das laterais Tiramos tudo Pelo menos aqui a gente viu que não tem vazamento Nessas janelas Então não tem ponto de ferrugem Só temos ali, ó Lixos de 1910 Muito lixo Muito lixo Que o povo foi colocando na lixeirinha E caiu tudo ali Mas foi até tranquilo de tirar Tinha uns parafusos que estavam um pouco mais Mais duros Difícil de sair É, mas saiu Agora vamos para esse outro lado Eu já cansei de te chamar para tu sair de casa Mas você só continua com essa enrolação Eu já cansei de te chamar para tu sair de casa Mas você só continua com essa enrolação Teto também finalizado Tá dando até eco aqui dentro agora E ficou, ó, top Top, né? E uma coisa que a gente já sabia que ia precisar colocar é Aqui, ó Ele tem uns buraquinhos e na verdade ele tem que ter Um pininho, né? Um pininho igual esse aqui, ó Que já é original de fato Igual esse aqui Então a gente vai ter que providenciar para colocar ali também Porque ali se não entra água, né? Belidas, e se vocês tiverem muita frescura Vai dar ruim, porque Olha isso Olha o estado Eu devia na verdade até ter que ter trocado a camisa, né? Porque vai sujar Mas não sujou muito ainda não Ainda não Mas a gente vai ter as roupas da construção Sim, sim As roupas oficiais de pedreiros Pedreiros E agora é a hora da verdade Porque nesse espacinho aqui Cai muita água do teto, né? Sim, como eu mostrei Tem aqueles buraquinhos ali E aí escorre água e vem tudo pra cá Então vamos ver como é que tá Porque tem uma chapinha aí ainda Tchanam! Ah, não tá ruim não, ó Não está ruim Tá com aqueles pozinhos Tipo que tá querendo enferrujar, mas É, mas tá de boa É o normal, né? É, não chega a ser quebrado Tá um pouquinho enferrujado Mas isso aqui é de boa A gente corre uma lixazinha Passa um antiferrugem Tinta por cima E tá pronto Tá pronto, olha Bom demais Que bom, né? Bem melhor do que a gente imaginava, né? Graças a Deus Graças a Deus Gente, tem até um verde ali Da onde ir? E por hora Esse daqui é o resultado Essa estrutura aqui, ó Ela está soldada na lataria Então A gente vai precisar Usar a esmelilhadeira Como é que chama o negócio? Esmelilhadeira Esmelilhadeira Pra poder tirar Esse restante aqui Mas essa estrutura aqui, ó Que o Kilder já tá mexendo Ela sai Sim, ela é parafusada Aqui na estrutura do carro Ela é facinha assim, né? Dá um trabalhinho aqui Que os parafusos estão bem agarrados Tem muito tempo que tá aqui Mas sai mais fácil E já tô tirando ela Então ela vai sair E vai ficar só essa de baixo Que a minha Rafa falou Pra gente tirar depois Sim E olha quem apareceu aqui A nossa amigona, né? Precisa Ela veio conferir a obra Fiscal A fiscal da obra é ela E... Tiana Já está Todas as estruturas Que poderiam ser removidas Já foram removidas Agora é só limpar Isso aqui Tirar o máximo de poeira Que a gente conseguir Pra poder Tirar o resto aqui Na esmelilhadeira Porque essa estrutura aqui É soldada E a gente vai num outro lugar Pra poder fazer isso, né? Porque a gente não tem A gente não tem Vamos pegar emprestado Mas emprestado Não pra trazer aqui Emprestado pra usar lá, né? E pronto Depois disso acabou Aí é só começar Chegou a hora boa agora Finalizamos ali A primeira parte ali Da desmontagem E agora bateu aquela fome Então bora almoçar, né? E hoje o prato Tá bem bonito Tá bonito Muita salada Muita salada Um arrozão misturado Com verduras aqui Legumes, né? Tem repolho Cenoura Cebola E uma linguiçinha assada Frita na airfryer, né? Então meio que assada Pra gente comer Então bora almoçar, né? Bora Eu tô morrendo de fome Também tô morrendo Novo dia Eu acho que a última coisa Que a gente mostrou aqui Foi que a gente tava almoçando Mas hoje nós vamos dar continuidade Nos trabalhos E é hora de tirar aquela parte Que está soldada E aí o Kilder pegou Uma ferramenta ali Emprestada com o primo dele E é isso que a gente vai fazer Já vou mostrar aqui Como que ele tá equipado E aí, amor Como está a função Já estou Já estou com a minha ferramenta De trabalho de hoje Meu óculos de proteção Porque tem que proteger, né, gente? Sim E hoje a função vai ser Tirar essa parte Que tá soldada ali no fundo Como a gente falou Porque pra isso Vai nivelar aqui o piso E vai ficar na altura correta Pra gente construir O resto da casinha E ontem a gente já comprou As lixas, né? Sim Compramos várias Na verdade Comprou umas 10, né? Comprei umas 10 Porque eu vi Pessoal na internet Falando que gasta muito Então eu comprei Uns 10 discos De corte Comprei um discozinho De desbaste Pra tirar as partezinhas Que fica pra cima, né? E comprei um disquinho Flap de lixa também Pra gente já poder lixar A parte aqui Pra poder Passar a tinta depois Isso E aí depois Nós vamos Varrer tudo isso daqui E aí E limpar tudo Com a água Lavar bem lavadinho E ficar no jeito Que aí também A gente vai passar Uma tinta pra proteger Isso Então bora começar Os trabalhos do dia? Bora E aí E aí O que você tá achando? Eu tô achando Que foi melhor Do que a encomenda Eu gastei Meio disco Na verdade Quase um, né? Do jeito que tá aqui Já não dá pra usar Mais muito Mas com um disco Eu cortei Essa parte aqui toda Já Do lado de dentro Agora falta cortar O lado de cá E eu acho Que tá de boa Tá muito bem A gente achou Que ia dar muito Muito trabalho, né? Sim A gente viu um vídeo No YouTube O pessoal tava reclamando Que tava custando A conseguir cortar Claro O lado de cá É mais fácil mesmo, né? Mas eu acho Que tá fácil Eu não acho Que tá tão difícil assim não Acho que vai dar Acho que vai ser de boa Que bom, né? E a primeira É Estrutura Estrutura aqui Já consegui tirar Uau Já tá toda solta Aqui ela só tá Colocada aí Nossa E ficou, ó Bem rentezinho Aí agora eu vou usar O disco de desbaste Pra poder deixar Sem ferpa Sem nada Não vou nem passar A mão ali Que você não corta Deixar sem ferpa E beleza Esse lado tá pronto O lado de lá Eu já comecei também A parte de fora Que eu já cortei toda Falta a parte de dentro Que é a mais complicada Yes Tá indo, hein? Tá indo Esse por enquanto É o resultado parcial De como tá ficando aqui Depois da gente cortar Ontem A gente mostrou A última coisa foi? Eu acho que você tirou Um lado das ferragens É Foi por aí Eu não lembro o que Mas eu já terminei De tirar ontem Aí ficou de noite A gente não gravou mais Porque não dava, né? E aí agora Nós vamos mostrar O resultado parcial De como que tá E olha isso daqui, gente Já sem as duas calhas, né? As duas estruturas Sem as calhas Aqui tinha uma estrutura Também que a gente já tirou E no canto Dos dois lados Também tinha uma estrutura Que o banco ficava fixado Tinha uma estrutura De cá de cá E aqui na caixa de roda também E esse foi o resultado parcial Agora a gente vai desbastar As pontinhas E depois lavar Isso mesmo E tá uma poeira Tem barro aqui De 2006, gente De 2006 mesmo É Olha só Tá grosso de barro Aqui na frente Aqui, ó Tudo aqui é Terra que virou barro Isso mesmo Então a gente vai dar Uma lavada aqui também Sim E ó E ó Já deu uma Uma outra cara, né? Pra Pra van E a gente tá usando Essa máquina Gente E ela é Excelente A gente pegou emprestado Do meu cunhado Que o Dertalhe, ó E eu vou mostrar pra vocês Porque esse é o nosso almoço É a recompensa de hoje E essa daqui É a recompensa Um churrasquinho Um churrasquinho Já comemos aqui Alguma coisa Já Isso mesmo Já tô botando mais Na churrasqueira Pra aproveitar a brasa E recompensa, né, gente? Depois desse trabalhão Do final de semana A gente merece, né? Não, e já deve ser o quê? Uma cinco e meia? Mais ou menos Mais ou menos cinco e meia E até agora a gente não almoçou Não almoçamos Na verdade a gente tá almoçando agora, né? Agora Essa é a recompensa Isso aí Aí o churrasquinho tá aqui E a vanzinha tá ali E daqui a pouco a gente Finaliza a lavagem de hoje Então é isso, meus amigos Terminam-se os trabalhos Termina-se também esse vídeo Se você quiser acompanhar Essa saga aí Do novo motorhome Da construção Já se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa aquele like Pra poder ajudar, né? Isso aí Aquele likeinho de milhões Sim E até o próximo vídeo Até Tchau 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 Tchau